Música Nem era construído quando eu conheci a doutora Adelaide, isso aqui foi bem depois. Vim da minha mãe, que minha mãe passou isso pra mim, aí minha filha veio também, é paciente, então é família inteira, é a geração inteira. A minha história com a clínica da mulher é antiga, eu vim com a minha mãe pra fazer, quando a gente começou, eu vim juntas pra fazer prevenção. Desde que a clínica abriu, eu sou paciente do doutor Carlos Correia, eu sempre fui muito acolhida aqui, eu sinto como de casa, se eu tiver que marcar um exame, a minha preferência é pela clínica. Eu tiro a top, eu gosto mais do atendimento, é coisa que não estou aqui até hoje. Quando a Lohane engravidou, eu lembro que a gente vinha muito pra ela fazer ultrassom, e depois ela perdeu o bebê, ela foi muito, ela teve um aconchego muito grande aqui, sabe? Eu fiquei muito feliz com o atendimento que ela teve. Passei por momentos felizes e tristes, né, quando eu descobri que estava grávida, um momento feliz, descobri aqui, e descobri que aqui também eu tinha uma gravidez anem milionária, fui super bem acolhida pelo doutor Anderson que fez o meu ultrassom na época, e eu senti que ele teve muita dificuldade em me contar uma notícia tão delicada. Então, assim, não foi uma fase fácil, né, mas fui muito bem também recebida pelo doutor Flávio Gil, até que não era o meu ginecologista, e me recebeu num momento difícil, fez os procedimentos necessários. E também depois, quando passou essa turbulência, que veio a gravidez, né, aí que veio a minha filha Esther, e eu fiz todo o acompanhamento de ultrassom aqui na clínica. Então, aqui que eu ouvi o coração dela pela primeira vez, que eu consegui confirmar o sexo feminino, que eu vi ela crescer e desenvolver, foi aqui na clínica. Ah, foi tudo, né, o conforto, tudo, atendimento, foi tudo, tudo, tudo. A clínica virou uma coisa louca. O primeiro era só essa parte aqui, né, então cada vez que a gente vem cá tem uma coisa nova pra gente ver e ficar admirada. Porque você vai pra um lugar com a liberdade. Eu chego aqui, eu converso com as secretárias, eu converso com as meninas, com toda liberdade. Eu me assustei quando eu vi a estrutura nova, assim, ficou maravilhosa, mas já era. Eu falo que o melhor da estrutura da clínica da mulher, não só a estrutura física, né, é o corpo clínico daqui, desde as secretárias, os funcionários, os médicos, de todo mundo mesmo, então... Eu que agradeço e fico feliz de fazer parte dessa história. Super indico! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL